Meu Deus, eu fui hackeada! Papai! Mamãe! Fui hackeada! Oi, filha! Tô aqui embaixo! Eu fui hackeada! Que? Eu fui hackeada! Eu fui hackeada! Como assim você foi hackeada? No Roblox! Mas você tava jogando nessa hora? Sim! Você não devia estar estudando? É verdade! Não, mas eu acabei de estudar e depois eu fui jogar! Que gritaria é essa, gente? Então, eu fui hackeada! Hackeada? Mamãe do céu! Como assim? Por quem? Não sei, eu acho que... Eu vi no jornal que tem um sobre uma menina hacker! Sério? Que na verdade o nome dela era Jenna! Meu Deus do céu! Jenna hacker! Eu vi isso ontem no rádio, gente! Eu também vi... Mamãe! Sério isso? Eu também vi no jornal de noite e pensei que deve ser uma bobeirinha, um adolescente bobo que tá hackeando as pessoas! Mas é sério isso? Meu Deus do céu! Jenna hacker te hackeou então, Sofia! Meu Deus do céu! Então agora você tá sem conta no Roblox! Ah, não! Então eu vou criar outra! Nossa, gente! Deus, mamãe! Tem que tomar muito cuidado com essa Jenna! O que foi, Sofia? O que foi, filha? Meu Deus! O que foi? O que foi? Nada! Nossa senhora! Me assusta não, filho! Me assusta a gente! Se eu me trouxe! Nossa senhora, gente! Tem que tomar mais cuidado com isso! Tá bom! Mamãe do céu! Agora vai ter que fazer outra conta e os todos os robux que a gente gastou nessa conta! Nossa, eu não sei! E agora? Meu Deus do céu! E dizem que ela tá aqui pela cidade também, né? Sério? Ela tá aqui no Brookhaven? Sim, ela tá no Brookhaven! Ah, será que é aquela casa de hack que tem lá na esquina? Pode ser, mamãe! Eu não tinha pensado nisso! Nossa! Mas alguém falou que... Uma minha amiga falou que tem uma história dela! Uma história? Aí eu não quero nem saber a história dela! Gente, eu vi no rádio que ela fica espionando as pessoas! Meu Deus! Sofia, com o chat, hackeou! Então quer dizer que ela tá te espionando, Sofia! Toma muito cuidado! Já sei, já sei! Toma muito cuidado! Filha, a gente vai fazer o seguinte, que eu e sua mãe temos que ir no mercado comprar as coisas que dá pra cima! Eu quero ficar aqui com ela! Eu quero ir lá! Filha, filha, fica quieta, menina! Ó! Boa! Você tem que ficar quieta aqui, tranca a porta, não abre pra ninguém, não abre se você escutar nenhum barulho, nem nada! Então eu vou fechar o portão, a bordo da casa e pronto! Exatamente! Não abre pra ninguém, tá? Não abre pra ninguém, que a gente vai rapidinho lá comprar as coisas que tá precisando, viu? Exatamente! E também tem que fechar as janelas também! Toma muito cuidado! Tá bom, vamos lá! A janela pode deixar aberta pra entrar um ventinho, né, minha filha? Pelo amor de Deus! Não, mas vai que aquela janela é uma espiona! Ai, meu Deus, é perigoso, mas... Bola, vamos lá rapidinho, mamãe! Bora! Cuidado, filha! Tá, tranca a porta, filha! É, toma muito cuidado! É, enquanto isso... Ai, eu tô com medo de ficar aqui, eu vou ficar lá dentro, eu tô com medo daquela janela, eu não gostaria de ficar sozinha em casa. É, eu vou fazer alguma coisa, comer, eu acho que eu vou mexer no computador um pouquinho, ver um desenho... Eita, eu esqueci! Nossa, eu deixei a porta aberta! Meu Deus! Vou ter que trancar, hein? Prontinho! Agora eu vou lá dormir um pouquinho, como eu tô com muito sono, meu pai vai chegar tarde, eu acho. Ah, o que que é isso? Ah, que estranho! Alguns momentos depois... Nossa, eu acho que eu dormi demais, hein? O que que é aquilo? Meu Deus, é a Gina! Socorro! Socorro! Papai, mamãe, socorro! Meu Deus, aí, abre a porta, abre a porta, vai! Ai, socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Socorro, socorro! Papai, mamãe! Oi, filha! O que é isso? Eu vi a Gina! O quê? Gina! Como assim você viu a Gina? Sim! Meu Deus, filha! Aonde que você viu ela? Tá lá na casa, eu tava dormindo! Filha, peraí, 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 você tá... Filha, não é possível. Vamos devagar aqui pra ver se é verdade isso, mãe. Será que é possível, gente, que ela tá na nossa casa? Ah, não vai por nada. Eu tava dormindo ali. Você tava dormindo? Sim! Aí ela apare... Como... O quê, mamãe? E a casa? Por que... Como que ela entrou? Como que ela entrou? Você não treinou a porta, Sofia? Eu deixei a porta aberta, sem querer, aí eu tive que fechar. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ai, meu Deus, você esqueceu a porta aberta. Onde que ela tava? Mostra pra gente. Eu tava aqui, ó. Meu Deus do céu, mamãe. Nossa senhora! Aonde? Eu estava aqui hackeando. Ela tava aqui no seu computador. Mamãe, olha essa tela de hacker no computador. Nossa senhora, gente. Gente do céu. Eu tava dormindo aqui, quando eu acordei, eu vi eu... Aonde que ela tava na hora que você acordou? Ela estava mais ou menos aqui hackeando a conta de vocês. Meu Deus, mamãe. E agora? Que perigo. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode ir no centro da cidade e ver aonde que ela mora, viu? Mamãe, eu sei uma coisa que a gente vai ter que fazer antes disso. A gente vai ter que ir no banco pra ver se nossas contas foram hackeadas amanhã. É, vamos lá. A gente já faz isso. Vai na delegacia pra falar da invasão que a nossa casa foi invadida por ela. E se a gente tiver perigoso? Minha filha, não se preocupa. A gente tem que resolver isso. Tem que ir na delegacia amanhã, porque agora já tá meio tarde. E amanhã a gente vai no banco também pra ver se a gente não perdeu nosso dinheiro, né? Então vamos? Então vamos, gente. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que a gente já trouxe uma comidinha aqui gostosa, filha. A gente trouxe aquele bolo que você adora. Ai, não dá aí. Não, não, não. Tranca a porta aqui, bufá. Vou só trancar a porta aqui, porque eu não quero correr esse dia de ter a casa invadida de novo. É verdade. Vamos comer nossa jantinha, vamos. Amanhã cedo a gente vai na rua. Pode sentar aí, Sofia. Por que você não senta aqui? Não, pode sentar que eu vou servir vocês. Até que eu tô com a conta. Ai, que belo dia. Essa luz na minha cara. Vou lá tomar um café. Tomara que aquela jana não está aqui espionando eu. Bom, vou lá descer. Bom dia. Bom dia, filha. Bom dia. Achei que você não ia acordar mais, não. Não, aquela luz na minha cara. A gente falou que tinha que ir cedinho lá no banco para resolver, porque nossa conta foi hackeada. Bora lá. Então vamos lá, gente. Mas primeiro eu vou comer alguma coisa, porque sem comer eu não consigo. Ai, gente do céu. Então pega alguma coisinha para comer. Pega uma comida então para você comer. Ixi, eu acho que a porta da geladeira emperrou, filha. Gente, vamos tomar café na rua então. Será que foi hackeada a porta da geladeira também? Será? Meu Deus do céu. Porque a casa é toda automática, minha filha. É, gente. Acho que ela hackeou a porta da geladeira também. Meu Deus do céu, gente. Até o micro-ondas, gente. Nem a televisão não liga mais. Ih, mamãe. Ela hackeou a nossa internet toda então. É mesmo, é? Nossa. Então além da gente ir no banco, a gente vai ter que ir lá na internet também para resolver com o pessoal, para eles virem arrumar para a gente. Olha, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Ai, gente. Ela hackeou a tapicina. Não tem água mais não. Ixi, mamãe. A hackeou foi tudo. Já sei, já sei. Já sei. Essa aqui, ó. A hackeou... Ah, pelo menos essa aqui é no... Ixi, a hackeou foi tudo, filha. Gente, como é que eu vou sair daqui? Mamãe, é só você pular. Que viagem é essa, véi? Gente, tem água aqui ainda. É, mas eu quero não hackeou essa aqui. Essa aqui não é ligada na internet, né? Gente, vamos lá resolver, gente. Vamos lá, mamãe. Porque, nossa senhora, eu não aguento mais. Não dá para ficar sem... Não dá para ficar sem serviços básicos, não. Vamos por onde? Por aqui? Será que é hackeou a vizinha aqui também? Ixi, mamãe. Mãe, não entra na casa dos outros, não. Socorro. Vem, gente. Vem, você, a tarde está aí. Ai, meu Deus. Espera que essa... Papai, o que é? É, pronto ir para a escola. Filha, de tarde você vai para a escola. É, porque agora de manhã a gente tem que resolver essas coisas tudo. Ai, meu Deus. A gente vai no banco primeiro? Vamos no banco primeiro, né? Vamos lá, tá bom. Porque a gente precisa de dinheiro para pagar a escola da Sofia também. É, e, nossa, não tem ninguém na cidade? É verdade. É porque está muito cedo, né? Está cedo, mamãe. Oxi, tem alguém lá na frente. Vamos lá, que você... Vamos... Eita, olha ali, gente. Eles estão batendo palmas, que eles estão brigando. O que é isso, gente? O que é isso que está acontecendo aí? Peraí, o que é que eu vou... Logo de manhã? Peraí. Oi. Peraí. Gente, a menina está com um negócio na mão. O que é isso na mão dela? Ela é cheia de sangue. Gente. Essa menina parece com a Jenna. Eita, o que é isso? Sei lá. O que é isso? É ela. Meu Deus, eu acho que é a Jenna do jornal. Meu Deus, elas... Olha isso. Meu Deus. Ela matou a irmã dela, velho. Gente, elas estão duelando. Meu Deus. Meu Deus. Ah, meu Deus, sai de perto. Ela matou a outra. Corre, negada. Sai de perto. As duas mataram as minhas mães. Meu Deus. Elas mataram a si mesmas. Ai, gente, tem outra aqui. Ai, gente. Corre, gente. Ai, gente. Corre. Gente, é verdade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ah, papai. Socorro. Corre, Sofia. Papai. Corre. Gente. Ai, meu Deus. Corre, Sofia. Eu vou despistar ela. Eu estou aqui, Sofia. Vem. Corre. Nossa, Sofia. Corre, eu vou despistar ela, Sofia. Ai, não deu, não deu. Sofia, não vai parar. Ai, meu Deus. Eu estou aqui, Sofia. Você vai morrer. Ai, meu Deus. Ela está atrás de mim agora, mamãe. Ela está atrás de mim. Nossa, senhora. Socorro. 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 Eu não quero morrer. Meu Deus. Ai, ai, ai. Papai. Ai, eu vou morrer. 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 Ai, gente. Com descredo. Cuidado, babãe. Olha isso. Está cheio de gelo aqui no Brookhaven. Gente, vem para o mercado. Olha a cara dessa menina aqui, ó. Corre no mercado. Vem no mercado. Papai, olha a cara dessa aqui. O quê? Olha a cara dessa aqui. Meu Deus do céu, mamãe. Olha aqui. Gente, ela está com uma cara de mal. Cuidado, Sofia. Meu Deus do céu, gente. Onde é? Gente. Gente. Ai. Tem a Duda aqui com a gente, meu Deus. A Duda foi morta também. Cuidado, mamãe. Cuidado, mamãe, babãe. Rápido. Eu não quero morrer. Socorro, socorro. Sai daí, babãe. Meu Deus do céu, vem para o mercado, gente. Vem para o mercado. Vem para o mercado. Meu Deus do céu. Tem uma menina aqui no mercado. Tem uma menina aqui, gente. Cadê? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Senhor amado, gente. Gente, elas estão hackeando é tudo. Elas estão hackeando tudo. Meu Deus. Socorro. Nossa, eu não vou nem pegar essa gatinha. Socorro. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus. Nossa Senhora. Ai, Senhor amado. Olha isso. Olha aqui pela janela, gente. Meu Deus. Meu Deus. Jenna, por que você está fazendo isso? Duda, toma cuidado também com elas, viu? Nossa, ela matou a outra pela de dentro. Olha aquilo ali. Gente, elas matam tudo mesmo. Além de hackear, elas matam. Gente do céu. E agora, como é que a gente vai fazer? Nossa Senhora. Por que ela está seguindo a gente? Eu não sei. Jenna, como é que a gente vai... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que a gente vai conseguir ir no banco desse jeito? Olha ali. Meu Deus. Brusque. Que isso? Olha, olha. Gente, olha essa Jenna aqui. Tadinha. Ai, desencosta, 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 desencosta. Vamos dar a volta aqui. Vamos dar a volta, mamãe. Vamos dar a volta aqui. Vem cá, mamãe. Vem cá, Sofia. Aqui, por trás. Dá para subir escada aqui, ó. Dá para subir escada. A gente sobe a escada e dá a volta por trás aqui. Elas não pegam a gente. Ei, vamos lá no banco, gente. Resolver isso. A gente tem que ir no banco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cuidado, mamãe. Cuidado que provavelmente elas vão aparecer por aqui. A gente tem que correr. Corre, corre, corre. Corre, gente. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, gente. Vamos para o shopping. Vem aqui, Sofia. Para o shopping, mamãe. Mas não tem banco no shopping, não. Meu Deus. Não tem mais. Hã? Não tem mais. O que, Sofia? Sofia, está trazendo outra menina. Ali, ó. O banco é por aqui, gente. É por aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toma cuidado com essa Jenna, gente. Entra aí. Elas não param. Elas não param de seguir a gente. Nossa. Meu Deus do céu. Sofia, foi qual dessas que foi na nossa casa? Ai, sem querer. Sofia, qual dessas que foi na nossa casa, Sofia? Foi qual? Foi essa mesmo que está seguindo a gente? Aham. Nossa, senhora. Mas você viu ela? Sim. Meu Deus, gente. Que absurdo. E não tem ninguém no banco, mamãe. E agora? Meu Deus. O banco também foi hackeado. O banco... Se o banco for... A gente vai ficar sem dinheiro, então? Ah, meu Deus. Gente, ele foi hackeado mesmo. Ai! Sai, Jenna. Sai, Jenna. Vem por aqui, gente. Vem por aqui, vem por aqui. Nossa, senhora. Ai, vamos para a saída secreta daqui. Se tiver ainda, né? Tem? Vem, 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 gente. Vem, 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 vem. Vem aqui, mamãe. Aqui, ó. Aqui, ó. Pula aqui dentro, mamãe. Entra. Pronto. Desce, gente. Desce. Vamos lá para baixo. Nossa senhora. Meu Deus do céu, gente. Você não sabe o que a gente está, mas... Pelo menos aqui a gente vai ficar seguro, gente. Aqui é a entrada secreta, mamãe. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, Sofia. Vem cá. Não, não, não. A gente tem que esperar... Aqui, ó. A gente tem que esperar esses monstros passarem e irem embora. Ai, gente. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Dá para pular aqui, ó. Vem cá, gente. Bom que daqui dá para ver a cidade toda, gente. Nossa, dá para ver onde eles estão. Mas eu estou com medo de olhar nessas câmeras. Eu também. Eu não quero ficar vendo essas gêmeas fazendo essas maldades na cidade. Eu também não, gente. Ai, gente. Vamos acessar a câmera aqui, então. A Duda está com a gente. Meu Deus. Meu Deus. Gente, aqui tem armas. A gente pode se proteger. Sim. E tem o cofre aqui também. Tem o cofre também que não está dando para abrir. A gente vai ter que descobrir a senha dele para poder abrir. Será que tem alguma coisa nele que vai ajudar a gente a sair? Não sei. Meu Deus. Olha a menina essa aqui que está aqui com a gente. É a Duda. Oi, Duda. Ai, Duda. Ela vai se proteger com a gente. Ainda bem, né? Meu Deus do céu. Está perigoso lá, né, Duda? Muito perigoso. Nossa. Meu Deus. Seis horas e meia depois. Gente. Meu Deus. Já faz seis horas que a gente está aqui. Meu Deus. Eu não estou aguentando mais. Nossa, eu estou com fome. Está muito... Eu também. Mamãe, você sempre está com fome. Eu estou com a boca. Ai, gente. Que absurdo. Mamãe, eu acho que dá para ver pelas câmeras. Sofia, olha nas câmeras para ver se ainda tem genas pela cidade. Eu vou ver agora. Nossa, olha aí. Meu Deus do céu. Bom, como é que está? Tem alguma gena pela cidade ainda? Não, não tem ninguém. Olha em todos os lugares, por favor. Ai, está de boa. Não, não. Vamos ver. Eu acho que sim. Está tudo de boa. Estou vendo nenhum por aqui. Nenhuma mais? Então a gente pode sair, né? Então elas foram embora já, gente. Sim, vamos. Ai, finalmente. Eu não estava... Nossa Senhora, gente. Que alívio. Mamãe, meu Deus do céu. A gente sabe que você está com fome. Você sempre está com fome. É, gente. Ei, abre para mim. Socorro. Socorro. Gente, abre. Isso, abre, gente. Vamos, gente. Meu Deus do céu. Bora. Espero que não tenha nenhuma gena pela cidade mais. E, papai, a gente tem que recuperar o nosso dinheiro. Ai, mamãe. E a conta da Sofia. É, mas o banco para isso tem que estar aberto, né? Nossa Senhora. É melhor que não. Gente, mas dá para vir por aqui também, filha. Eu acho que não tem nem não. Eu acho que estamos seguros de novo, gente. Eu acho que está tranquilo, gente. Meu Deus do céu. Vamos para casa, gente. Eu fiquei seis horas aqui já. A gente pode fazer uma comidinha? Amanhã a gente resolve esse negócio do banco? Tá bom. Sim, mas primeiro comida. Mamãe, a gente faz comida em casa, mamãe. A gente faz comida em casa. Eu quero tomar um sorvetinho. Ai, meu. Vamos lá tomar um sorvete então, mamãe. Meu Deus do céu, gente. Gente, eu fiquei seis horas ali sentada esperando a Jenna ir embora e eu quero comer agora. Eu estou com fome. Ai, meu Deus. Espero que ela não apareça de novo aqui, mamãe. Eu estou até com medo de ficar nessa cidade. Seu misturoso. Sempre acontece essas coisas estranhas. Por que a Xixi não vai na Live Topia? Não, nada a ver, irmão. É, a gente podia mudar para o Live Topia aí, mamãe. Mas o Brookhaven é tão legal. Mas lá não acontece essas coisas que acontecem no Brookhaven. Isso é verdade, gente. Eu vou tomar um sorvetinho de chocolate. Meu Deus do céu. Não, papai. Você pegou um gozinho meu? É lógico. Eu adoro chocolate. Ah, então eu vou escolher outro. Tá bom. Gente, eu ainda estou com medo dessa Jenna aparecer por aqui, viu? Eu também estou. Eu acho que é melhor... Eu acho que é melhor a gente ir para casa. Eu também acho, gente. Vamos para casa. Meu Deus do céu, viu? Está de noite. Está de noite já e a gente ficou 10 horas preso naquele lugar lá. Meu Deus do céu, viu? Pelo amor de Deus. É muito perigoso, gente. Vamos por aqui, ó. Porque eu acho que vai ser mais seguro. Vai ser mais movimentado por aqui. Do lado da polícia também não corre o risco de nada acontecer, né? Gente, olha que lua bonita. Cadê? Nossa. Será que apareceram lobisomens nessa cidade? Não, não é só. Vamos estar aqui em cima, aqui, ó. Gente, não pode falar dessas dos monstros. Porque senão os monstros aparecem, eu esqueço. É, não pode falar. Vem, Sofia. Todo monstro, ele aparece. Isso não é o documento. Espera ela, mamãe. Espera ela. Meu Deus do céu. Não, tu corre. Agora corre. Pronto. Meu Deus. 20 minutos depois. Gente, a pipoquinha está pronta. Vocês querem? Eu quero. Está bem gostoso, gente. Com manteiguinha, do jeito que vocês gostam. Com queijo e estrogonofe também. Vem cá, eu não gosto. Que delícia. Como se você não gosta, Sofia? Você sempre amou a pipoquinha assim. Toma também, ó. Então tá bom. Deixa eu ver se é bom mesmo. Gente, essa luz tá piscando assim. Será que não foi resolvido o problema da hacker ainda? Meu Deus. Estranho, gente. Vocês estão vendo? Até a televisão tá desligando sozinha. O que tá acontecendo? Gente, será que a Regina não foi embora? Será que ela tá hackeando a nossa casa? De novo? Ah, não. Não acredito. Acho que deve ser só uma falta de energia, mamãe. Não precisa se preocupar, não. Sim, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que estranho. Nossa Senhora. Que isso? Desliga a minha tendência. Olha lá. A tela se deu sozinha. Meu Deus. A luz apagou. Nossa Senhora, gente. Gente. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. A teladeira foi apagada? Meu Deus do céu. A teladeira abriu sozinha? Mentira, mamãe. Como assim? Nossa Senhora. Meu Deus. O que tá acontecendo? Gente. Papai. Oi. O que é isso? Não sei, mamãe. Tá ficando tudo escuro. Gente, vamos dormir então. Eu não tô enxergando agora. Vou cobrir a cabeça ainda por cima, gente. Meu Deus do céu. Eu vou entrar na alfa, meu amigo. Vem cá. Que medo. Gente, vem cá, mamãe. Você quer dormir com a Sofia lá? Fica todo mundo aqui, gente. Fica todo mundo aqui, gente. Vamos dormir aqui, Sofia. Dorme aqui com a gente. Que medo. Eu acho que vai ser mais seguro. Eu vou ficar perto do nosso cofre. Fica. Mamãe, isso é essencial, né? Ficar perto do cofre, senão a gente vai perder todo o nosso dinheiro de novo. Meu Deus do céu. Oção pra resolver essa treta. Ai, meu Deus. Essa treta das contas hackeadas da gente. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, gente. Eu tô com muito medo. Vamos dormir. Olha como é que a Sofia tá aqui. Meu Deus, Sofia. O que é isso, Sofia? Gente, o que é isso? Tá mudando o céu, gente. Corre, gente. E, pessoal, a gente gostaria de mandar um beijo pra Dudinha aqui que entrou com a gente no servidor da Sofia aqui pra gravar um videozinho. Beijo, Duda. Um beijinho. Um super beijo. Obrigado pela participação. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.